Música Bom, nós vamos começar a fazer a paçoca. Primeiro, nós já temos aqui o amendoim, o amendoim está descascado, aqui, e nós agora vamos pegar esse amendoim e vamos triturar no liquidificador. Vamos lá. Música Antes do liquidificador, vamos aquecer no micro-ondas por 20 segundos para tirar toda a gordura. Música Tirificador, um minuto. Música No triturador, não é porque a manhã não sabe passar. Diena Maria Braga. Música 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 Bate tudo no liquidificador por 5 minutos. Música 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 Música